Eu respeito as decisões do Omar, filha. Mas se ele continuar insistindo nessa história do aplicativo grátis, eu vou ter que intervir. Tem razão, pai. Mas o Omar sabe o que faz e você sabe disso. Então, vamos dar um voto de confiança pra ele. Bom dia. Chegou o papo furado agora. Eu posso saber onde foi ontem, hã? Você nem dorme e também não fica acordado. Você chegou de viagem de Londres depois de um tempão e nem ligou para vir cumprimentar o seu pai? Ô, pai, não precisa ficar assim. Eu tô aqui. Não, não. Sai, sai, sai. Para com isso. Pra onde você foi depois que chegou? Calma, eu não fiz nada demais. Eu só tava com saudade da cidade e fui dar uma volta. Aí eu encontrei o Omar e a gente parou num bar. Sim. Tá vendo só, Carla? O Omar é mais importante que eu. Poxa, pai, não fala isso, por favor. Ai, 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 Aline, obrigado. Você é demais. Ah, eu faço tudo pelo meu menino. Não precisa mimar o César desse jeito. Eu só vou mimar um pouquinho. Fazia tempo que a gente não se via. Eu tava com saudade do meu bebê. Bom apetite, querido. Muito obrigado. Pelo menos aprendeu alguma coisa com ele? Hã? Quem dera tivesse um filho como o Omar. Felizmente você tem um filho como o Omar, pai. Eu queria falar com você sobre isso. Como o Omar, eu também quero lançar o meu aplicativo. Eu já tenho algumas ideias de jogos na cabeça. Eu posso começar assim que abrir o meu negócio. Olha só. E com que dinheiro pensa em fazer isso? Se você emprestar uma graninha pro seu filho, eu faço isso. Emprestar uma grana? Com menos de um milhão já dá pra começar. Mas depois a gente conversa melhor sobre isso. E você acha que dinheiro cai do céu, rapaz? Seu vagabundo. O pai. Você já ganhou um centavo na vida se esforçando? Fica calmo, pai. Não tem por que ficar assim. Senta. Peraí, o que foi que eu falei de errado? Eu vou te falar uma coisa, meu filho. Porque o negócio vai ser o seguinte. Se você quer ter seu negócio e precisa de dinheiro, tudo bem. Eu posso te ajudar com isso. Mas tem uma condição. Primeiro você vai ter que trabalhar agora. Vai trabalhar como todo mundo faz. Se esforçar na nossa empresa por pelo menos seis meses. E isso não é nada demais. Você vai trabalhar por seis meses e provar que tem responsabilidade. E só então eu te empresto dinheiro para abrir seu negócio. E depois disso, você pode investir na sua ideia. Com mérito. Entendeu? Eu entendi, pai. Pai, deixa eu perguntar uma coisa. E lá na empresa eu vou trabalhar com o que? Como trainee. Só pode estar brincando. De trainee. Vai querer que eu faça chá também? Não seria nada mal. Não questiona que o papai tem razão, maninho. Eu falei e está falado. Se você quiser. O meu carro está pronto? Dessa vez você mereceu, César. Mereceu. Você mereceu muito. Ô, Carla. Eu já estou velho para trabalhar de trainee. Eu devia pelo menos ser gerente. Gerente? Gerente do quê? Primeiro a gente começa de baixo. Se você trabalhar direitinho, quem sabe não é promovido a gerente um dia. Vem cá. Depois a gente conversa, maninho. Eu não fiquei anos estudando para nada. Puxa, pai. Puxa, pai. Puxa, pai. Puxa, pai. Vem cá me diz 100 anos. Vem cá... Obrigado.